Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que vocês estejam todos muito bem, estejam tendo aí uma ótima terça-feira. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Crochê Mazu. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Cris responsável aqui por este canal. Hoje, eu venho trazer pra vocês um vídeo mostrando aí a produção do meu mês de junho, pessoal. Vocês podem ver aí, tem bastante peça aqui, né, onde eu estou gravando. E, gente, eu tô muito satisfeita com a produção desse mês, tô muito contente mesmo, deu aí um bom valor pra mim de produção, tá? E eu vou falar aqui um pouquinho pra vocês, né, e revisar aí as peças que eu produzii este mês. E depois eu vou estar falando aí o valor, né, pelo qual eu vou estar vendendo as minhas peças, e quanto no total ficou a produção do mês de junho, tá bom, meus amores? Então, agora eu vou começar mostrando aqui as peças. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, são uns paninhos de prato, tá? Que eu passei o biquinho neles. Tá faltando um aqui, porque eu vendi um deles, tá bom, pessoal? Na verdade, eu vendi dois kits, tá bom? Esses paninhos aqui são de kits com pano, né, pano de prato e o porta-pano de prato. Então, esse mês eu finalizei os meus kits no total de 10 kits. Então, eu tenho o valor aí de kits prontos de 300 reais e eu já vendi dois, tá? Então, eu já tenho aí 60 reais em caixa, tá bom? E um desses paninhos que eu produzi este mês foi vendido e aí ficou esse daqui, como vocês podem ver, ó, tá bom? Da oncinha, muito bonitinho, né? Ficou esse daqui, tá bom, meus amores? Da produção deste mês. Os outros foram feitos no mês anterior, né? Só que o vlog eu trouxe pra vocês este mês. Então, esse daqui eu fiz esse mês e também fiz esse daqui este mês, que foi vermelhinho, tá bom, meus amores? E esses daqui ainda estão aqui comigo e os outros também. Eu ainda tenho aqui o total de oito paninhos e eu vendi dois kits, tá? E um desses paninhos que eu vendi foi um amarelinho, com a beiradinha amarelinha, tá? Era desenho de uns patinhos aqui, tá? Uma florzinha alaranjada, então, eu vendi dois, é, esses dois kits e um deles era da produção desse mês, por isso eu não tenho ele mais aqui comigo, mas eu vou tá deixando, é, passando aí a fotinho pra vocês relembrar, tá? Qual foi o paninho que eu fiz esse mês e já vendi, tá, meus amores? Também, pessoal, é, sem contar o valor aí, né, porque ainda não está pronto, eu produzi esse mês aqui essas bases, ó, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tenho doze bases aqui que eu produzi esse mês, né, mas só pra, pra falar aí pra vocês que elas foram feitas esse mês, mas não conta aqui com o valor, né, é só pra vocês verem que esse mês também teve produção dessas bases e dessas bases eu consegui aqui tá finalizando, é, dois jogos de banheiro, tá bom? E pessoal, também aqui da minha produção deste mês, eu fiz aqui uma bolsa, tá? Só tá faltando eu colocar a alça nela, ó, uma bolsa muito bonita, tá bom? Tenho que arrematar ainda e tá colocando a alça, porque aqui na minha cidade eu não encontrei e eu não queria pedir pela internet, porque com frete sai mais caro do que eu comprar aqui e também por causa da demora, né, pra ser entregue, então, eu tô esperando a moça, né, que falou que ia viajar e ia tá trazendo, me avisar que chegou as alças, tá bom? As alças que eu quero é igual essa daqui, pessoal, que eu coloquei nessa bolsa, tá? Então, essa bolsa aqui eu vou tá vendendo ela no valor de 70 reais depois que eu colocar o fecho e a alça, tá bom, meus amores? Olha aí, que combinação linda, eu amo essa combinação. E também de bolsa aqui, né, eu fiz essa daqui, que foi o vlog dela aí, que saiu o último vlog de produção aí, nessa combinação perfeita também, pessoal, com esse acessório aqui nela do tassel, com as pérolas, né, aplique, deixei bem bonitinho, bem charmoso e com essa alça aqui, que dá um toque todo especial na minha peça, tá, meus amores? Então, essa bolsa, ela já tá pronta, já coloquei o fecho nela, tudo, e é só postar pra vender. Eu vou tá vendendo ela, pessoal, pelo valor de 100 reais, 120, mais ou menos, mas eu coloquei aqui 100 reais, tá, pessoal? Eu posso até postar ela por 120, caso ela demore pra vender, aí eu posso tá baixando pra 100 reais, porque ela é uma bolsa bem grande, muito bonita, e eu tenho certeza que vai cair aí na graça das minhas clientes, tá bom, meus amores? Então, vou postar por 120, mas aqui nos meus cálculos eu deixei ela por 100 reais, caso eu não consiga vender ela por 120 reais, né? E aqui, pessoal, atrás, como vocês podem ver, tá, os meus jogos, tá bom? Jogos de banheiro e jogo de passadeira. Aqui eu separei um tapete de cada jogo pra tá mostrando mais fácil pra vocês. E aqui, pessoal, ficou uma peça sem eu pegá-la que eu esqueci, mas eu produzi aqui esse mini suplá aqui, né, que seria um suplá pra achar, tá bom? Fiz na cor lilás com esse mesclado mais escuro aqui de lilás e roxinho, né? Ficou muito bonitinho, eu fiz um porta-copo dele, tá? Esse aqui é pra uso pessoal meu, tá bom, pessoal? Eu fiz pra mim, mas se eu fosse vender só esse suplazinho aqui e o porta-copo, eu estaria pedindo, acredito aí, que uns 25 reais, tá bom? No parzinho. Esse aqui também é um mini suplá pra achar, pessoal, que eu fiz pra mim, bem simplesinho mesmo pro meu uso. Se eu fosse vender esse aqui, eu venderia, acho que uns 15 reais, tá bom? Mas eu não coloquei essas duas peças aqui no meu valor mensal, tá? Porque é pra mim, então, eu não vou calcular como venda. E fiz aqui também, pessoal, esse mês, esse suplá de coração maravilhoso, porque ele é bem grande, como vocês podem ver, né? Dá pra pôr o prato aqui, ainda sobra espaço pra pôr um copo, ou então, a xícara, alguma coisa assim, né? O talher, tá bom? Ele ficou bem bonito o tamanho dele, ficou bem grande. E esse suplá aqui, eu venderia ele aí até por uns 28 reais, tá bom? De 25 a 28 reais. Eu ainda tenho que tá fazendo o outro, né? Pra formar par com ele. Eu quero tá fazendo na cor azul bebê, com um tonzinho mais escuro aqui, talvez um azul celeste, um azul turquesa, tá bom? E eu quero ver agora, né, esse mês de julho, eu consigo tá fazendo, pra tá finalizando aí o parzinho dele. Então, eu venderia por uns 28, 25 reais. Mas como eu ainda não fiz o par dele, pessoal, eu também não contabilizei aqui o valor dele na minha soma total do mês. E aqui, pessoal, como vocês podem ver, né, deixa eu ajeitar aqui melhor. Aqui é o suplá aí, do que eu fiz, né, das 10 produções pra cozinha. Eu suplá folha, com bico coração, tá bom? Um suplá maravilhoso também. Eu fiz aqui só duas peças, por enquanto, eu vou ver se eu vou ter mais barbante no mesmo tom aqui pra tá fazendo um jogo ou com quatro peças ou com seis, tá, meus amores? Vai depender aí do que eu achar aqui de barbante pra tá conseguindo o mesmo tom. Então, eu contabilizei aqui 50 reais nessas duas peças. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, é um tapetinho avulso, tá? Esse tapetinho aqui é um tapetinho que eu vou tá vendendo ele aí no valor de 25 reais. Mas aqui daria pra tá pedindo até 28 reais nesse tapete, porque ele tá maravilhoso. E o tamanho dele tá bem bom também. Então, mas aqui na minha soma eu coloquei como 25 reais esse lindo tapetinho aqui, tá bom, meus amores? Espero que esteja dando pra vocês verem bem aí. É um tapetinho avulso, tá bom? Nessa combinação maravilhosa, que eu amei demais esse tapetinho. Tá, meus amores? Espero que vocês também tenham gostado. Então, 25 reais nesse tapetinho. Aqui, pessoal, é um dos jogos de banheiro aí da nossa hashtag 10 jogos de banheiro, tá bom? É com a florzinha aqui imitando o girassol, né, pequenininha. Nessa combinação maravilhosa do marrom chocolate com marrom café e o barbante cru. Ficou uma peça linda, maravilhosa. E os dois tapetinhos dele tá aqui, né? Eu só coloquei esse aqui pra vocês estarem relembrando aqui a peça, tá bom? Esse jogo eu vou tá vendendo ele por 120 reais, tá bom, meus amores? 120 reais nesse jogo maravilhoso. E o próximo, pessoal, é esse lindão aqui, no azul, no barbante cru e no vermelho, que ficou a coisa mais linda, pessoal. Tô apaixonada nesse jogo. É um jogo de passadeira com dois tapetinhos, assim. Mas como aqui eu usei barbante 6 também, ele ficou um tamanho menor, mesmo eu fazendo com 3 squares, né? Porque o meu ponto, ele não é muito grande, pessoal. Ele é bem fechadinho, então, acabou que ele, no fio 6, ele ficou um tapete pequeno. Então, eu fiz aqui um jogo de passadeira, né? Com dois tapetinhos. E eu vou tá vendendo esse jogo a 100 reais, tá? Coisa linda que essa peça, gente. Eu tô encantada com ela. Lindo demais. E também, pessoal, eu fiz aqui esse jogo aqui, que também é da nossa hashtag 10 jogos de banheiro. Esse aqui é o tapete gays lá do canal, o Chedalu, tá bom? E eu fiz ele aqui no amarelo, amarelo bem vivo, bem bonito. Com marrom café, tá bom? No bico e essa florzinha mesclada aqui da marca BB. Esse aqui é o Floresta da Milano. Então, eu fiz um jogo também de três peças. Ficou a coisa mais linda aí, pessoal, como vocês podem ver. E esse jogo eu vou estar vendendo a 90 reais. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, é o jogo de banheiro aí, né? Feito com o decore luxo. Isso aqui é uma encomenda, pessoal. Eu ainda não consegui entregar pra moça, né? Devido aí, é... Os meus dias terem sido bem corridos aí, né? Eu já conversei com ela, mandei mensagem pra ela, falei que o jogo de banheiro dela já está pronto. Ela também não tinha pressa pra pegar, né? Porque ela já tinha comprado um jogo de cozinha comigo e um jogo de banheiro. Ela deixou isso aqui encomendado. Então, ela não tinha pressa pra estar pegando ele. Então, como vocês podem ver aqui, eu ainda não consegui fazer a aplicação, pessoal. As flores já estão prontas, só falta eu estar fazendo a colagem delas aqui, então, né? Fazendo a colagem das aplicações pra mim estar entregando aí pra minha cliente. Esse jogo aqui, pessoal, de três peças também ficou num tamanho bem bom. E como é com decore luxo, né, pessoal? Eu vou estar vendendo ele no valor de 150 reais. Esse próximo lindo aqui, pessoal, é do jogo de passadeira também maravilhoso que eu fiz. Eu fiquei apaixonada nesse joguinho aqui, né? É uma passadeira com dois tapetinhos aí. Você pode ver o tamanho dele ficou bom também, com um tapete grandinho. E eu amei, pessoal. Esse jogo aqui eu vou estar vendendo ele a 130 reais, tá bom, meus amores? Porque ele é bem trabalhadinho, né? Os tapetes dele ficaram maiores também, a passadeira também ficou maior. Então, eu vou estar vendendo ele a 130 reais. Agora, pessoal, esse aqui é o próximo tapete, ó. Maravilhoso, lindo demais essa combinação. Também no modelo vicinza aí, né? Igual aquele... Igual esse modelo aqui também, desse jogo aqui. Esse daqui eu vou estar vendendo por 120, tá? Eu coloquei esses modelos aqui a 120 reais mesmo, tá bom, meus amores? Então, aquele lá marrom, né? Nos tons marrom, 120. E esse aqui também, 120 reais. Olha que coisa mais linda, pessoal. Essa combinação maravilhosa no petróleo com mostarda. No azul petróleo com mostarda. E o barbante cru ficou lindo demais. Tá bom, meus amores? Então, 120 reais nesse jogo de banheiro. E aqui, pessoal, é mais um joguinho de banheiro, né? Que eu tava com as bases prontas. Faltava tá finalizando aqui, né? A carreira fechada pra vir pro pico. Então, ficou uns tapetes grandes também. Muito bonito. Ficou lindo esse jogo, pessoal. E esse jogo de banheiro... Eu vou tá vendendo ele também a 120 reais, tá, meus amores? Porque tem as tulipinhas, né? Tem esse bico aqui trabalhadinho. Ficam uns tapetes grandes também. Então, eu vou tá vendendo ele a 120 reais. Todas as peças que tá aqui, pessoal. Acho que a maioria eu preciso fazer arremate. Então, eu tenho que tirar um dia aí pra tá arrematando as minhas peças. Tirando foto, né? Pra essa semana agora, né? Começar a postar e a fazer as vendas aí. Esse tapetinho aqui, pessoal, é o tapetinho da Colab. Tá? É... Esse tapetinho, eu coloquei ele no valor... De 38 reais. 38 reais porque ele é um tapete bem trabalhado, tá, pessoal? Ele ficou num tamanho grande e por ser avulso, né? Eu vou tá vendendo ele a 38 reais pra tá saindo mais fácil. Mas esse tapete aqui daria também pra tá vendendo aí a 40 reais. Porque é um tapete bem trabalhado. Com um bico bem trabalhado, como vocês podem ver, tá bom? Tem as tulipinhas, né? Mas como é uma peça única, às vezes fica mais difícil vender. Então, eu coloquei a 38 reais, tá bom? Aqui, pessoal, já começa aí a produção dos nossos tapetinhos de square. Maravilhoso. Então, esse aqui, eu até cheguei a mostrar ele. Eu não tinha terminado o biquinho aqui ainda. Não, esse aqui já. É o outro que tá aqui embaixo. Já tá confundindo já. Esse daqui vocês viram pronto sim, né? No vlog tem ele todinho pronto aí. Então, esse tapetinho aqui, 38 reais, tá bom, pessoal? 38 reais. Esse lindinho aqui também, com azul, né? Os tons de azul. Escorzinho vermelho. 38 reais também essa peça, tá, pessoal? Tão muito fofinhos, pessoal. A vontade é ficar com eles pra mim. Mas não dá, né, gente? Trabalha pra ganhar o nosso, né? Esse aqui também tá muito fofo, muito lindo, pessoal. Olha que coisa mais linda, 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 linda. Esse daqui também, eu vou tá vendendo ele. Ele ficou um pouquinho maior, né? Ficou até mais quadradinho. Eu vou tá vendendo ele, pessoal, a 38 reais também, tá bom, meus amores? Como eu falei, né? Por ser peça única, a gente coloca um valorzinho mais em conta pra poder tá conseguindo fazer uma venda mais rápida, tá bom? E esse aqui, que eu ainda não tinha mostrado ele todo pronto, né? Que é o daizinho com azul marinho, que também ficou a coisa mais linda, pessoal. Não sei se dá pra vocês verem bem aí. Olha que peça fofa que ficou. Eu não tinha mostrado ele pronto ainda com os biquinhos, né? Agora, ele já tá finalizado, só falta, ó, fazer os arrematos, que não são poucos, né, pessoal? Então, esse lindinho aqui também, 38 reais. Por último, mas não menos importante, essa passadeira, né, que na verdade eu fiz pra tá usando aí, sendo usada como caminho de mesa, tá? Essa aqui é a passadeira folha, com corações, ó, tá? Ela ficou bem grandinha, eu fiz toda na cor cru pra tá sendo usado como caminho de mesa. Eu coloquei ela, pessoal, pra mim está vendendo a 80 reais, pessoal. Eu acredito que 80 reais tá um bom valor, né? Pra menino também não ficar com peça parada aqui, conseguir fazer uma venda rápida. Então, eu coloquei, foi uma peça que eu fiz bem rapidinho também, não deu trabalho nenhum. Então, eu coloquei ela pra tá sendo vendida a 80 reais, tá, meus amores? Então, essa aí foi a minha produção, né? Consegui tá fazendo, finalizando dois jogos de passadeira. Consegui tá fazendo esse caminho de mesa. Eu fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco jogos de banheiro. Tapetinho avulso. Eu fiz quatro, cinco, seis. Fiz seis tapetinhos avulsos. Fiz duas bolsas. E finalizei, é, fiz dois suplás, né, pra venda. E fiz, consegui tá finalizando meus dez kits de pano de prato e porta panos, tá bom? Então, no valor de trezentos reais. Então, eu gostei muito aí da minha produção, né? Agora, eu vou falar pra vocês, né, o cálculo que eu fiz aqui. A minha soma total do mês de produção foi no valor de mil quinhentos e vinte e dois reais, pessoal. Tá bom? Então, esse foi o valor aí que ficou a minha produção do mês de julho. Então, meus amores, eu espero de coração que vocês tenham gostado de saber aí qual foi o resultado da minha produção do mês. Se você gostou, deixa o joinha aí pra mazu, tá bom? Se você é novo e tá chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Por favor, que você se inscreva, ative o seu sininho em todas aí, pra não tá perdendo, né, as próximas produções que virão. Quero trazer sempre coisas lindas aqui pra tá inspirando vocês. E eu espero de coração estar conseguindo, tá bom, meus amores? Então, gratidão a todos vocês que estão sempre aqui com a mazu, estão sempre curtindo os vídeos, deixando comentários, tá bom, meus amores? Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!